Olá, tudo bem? Aqui é Maria Amélia de Alvarenga Drummond, eu sou nutricionista. Então, hoje a gente vai fazer uma videoaula sobre lancheira saudável. É um tema que gera muita dúvida e eu sou nutricionista da simplicidade. Então, essa aula eu vou tentar deixar gravada aqui no IGTV, testando essa novidade, e a gente vai falar sobre lancheira saudável. Sempre nos meus cursos eu falo de lancheira saudável, tentando deixar o mais simples possível para essa mãe. Porque muitas vezes, os cursos que a gente vê, as postagens que a gente vê na internet, é que a lancheira tem que estar sempre muito elaborada, todos os grupos alimentares, e na verdade na prática é bem diferente. Então, a primeira coisa que eu falo para a mãe ficar atenta na lancheira, é a questão de ver o que volta nessa lancheira. Então, a criança, na prática, ela dá preferência para o brincar. E o tempo do recreio é muito pequeno. Então, o que acontece? Na prática, às vezes, muita coisa está voltando, e a mãe está perdendo energia ali, fazendo muita coisa, e isso está voltando. E na prática também, a gente tem que entender que o lanchinho, ou da manhã, ou o lanchinho da tarde, eles são considerados intervalos. Então, não precisa ser aquela big lancheira. Ainda mais se você sentir que está voltando alguma coisa, porque a criança está preferindo brincar. E o correto é o brincar mesmo, a própria criança vai te dar o feedback, se aquela lancheira está na quantidade ideal. Então, quantidade, observa. Mãe, estou ficando com fome. Mãe, está voltando. Então, observe isso daí. Está voltando? Enxuga essa lancheira, deixa ela mais simples. Mas simplicidade também tem que estar aliada à qualidade. Então, dê preferência, primeiro para essa criança comer, é a fruta. Então, sempre uma fruta na lancheira. Então, se você está colocando a fruta mais alguma coisa, e está voltando alguma coisa, né? Tenta sempre dar o foco para a fruta. Porque a fruta tem o carboidrato saudável, que vai dar energia para essa criança. Vai ter fibra, vai ter vitaminas, vai ter sais minerais. Então, a fruta seria, talvez, o que você daria em casa. Seria um lanchinho da manhã. O menino tomou o café da manhã, comeu a fruta para esperar o almoço. Mas, como é fora de casa, a gente, às vezes, põe muitas coisas na lancheira e acaba voltando. E o pior, às vezes, a gente põe tanta coisa que o que volta é a fruta. Por quê? Porque a prioridade da criança para o paladar não vai ser o natural. Então, observem isso. Fruta, prioridade. Está colocando coisa demais, vai voltar ao essencial, que é a fruta. Viu que o filho tem apetite? Pode, sim, colocar um líquido. Mas, se você já deu fruta, que está aliada, frutosa, que é o açúcar da fruta, com o bagaço ali, com a casca, que é a fibra, às vezes, o ideal é colocar água. Então, por que colocar suco de fruta, às vezes, vindo da caixinha, às vezes, rico em açúcar? Então, prioriza a água e comece a fazer essa cultura dentro de casa. E, muitas vezes, esse suco pode estar voltando e você não está percebendo. Com o meu filho mesmo, eu observava isso. O suco sempre voltando e ele sempre queixando, mamãe, não gostei desse suco, está ficando amargo, está ficando quente. É claro que a gente tem outras estratégias, um gelinho dentro do suco, dentro de um pacotinho de sacolinha, de chup-chup, congeladinho, se a criança gosta mesmo do suco. Mas, tenta priorizar a casca, o bagaço, o mastigar, que seria essa fruta aí. Depois, a gente faz um vídeo só sobre como mandar essas frutas na lancheira, para não pretear, de forma que você já manda descascado, um formato mais lúdico. A gente tem várias dicas aí para como mandar frutas na lancheira. Isso pode ser um vídeo de um próximo tema. E, ao mesmo tempo, priorizando fruta, água, hidratação, água de coco. Agora, se for para mandar o suco, tenta o suco natural, tenta adoçar o mínimo possível. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê nas lancheiras uns industrializados dominando. Então, às vezes a gente vê o iogurte industrializado, a bisnaguinha, um biscoito ali industrializado. Então, às vezes a lancheira dessa criança, ela está muito industrializada. E lembrando que é um intervalinho, precisa de simplicidade, não precisa de agregar tanta informação assim nessa lancheira, né? No caso aí, eu acredito muito, eu bato na tecla, que menos é mais, né? Na lancheira. Mas, caso a criança esteja acostumada, tenta ofertar aí mais o suco natural. Põe um gelinho, garrafinha lá de térmica, lancheirinha térmica, que aguenta, sim, né? A temperatura aí mais fria. E o carboidrato. O carboidrato, nem sempre, dependendo da fome dessa criança, é tão necessário. Mas, priorizar receitas mais simples. Crianças com mais excesso de peso, priorizar as receitinhas mais proteicas, né? Então, às vezes, um mini hamburguinho. Eu falo a carne mesmo ali moldada, assadinha. Nuggets saudáveis. E aí, eu entro muito do porcionamento. Porque, às vezes, a mãe coloca muito carboidrato, pão, suco com açúcar e esquece, às vezes, da fruta. Ah, Maria Amélia, mas eu mando e volto na lancheira a fruta, que é o essencial. Então, essa criança precisa de educação nutricional. Porque, às vezes, a lancheira está em toda equilibrada. A questão está sendo aonde? A aceitação por parte dessa criança. Ah, Maria Amélia, uma questão muito comum. Eu mando a fruta, eu faço a lancheira toda bonitinha, mas meu filho não come nada. Então, aí, a questão já não é a educação dos pais, né? A consciência dos pais. Aí, é um trabalho no filho, né? Nessa questão da aceitação. Mas, voltando para lanches saudáveis, é sempre mandar, por que não, uma folhinha de alface ali no meio de um pãozinho. Pãezinhos porcionados, pãezinhos de queijo. Hoje, existe pãezinhos de quê, né? Que é pãozinho de inhame, pãozinho de baroa. Às vezes, a mãe não tem muito tempo para isso. Hoje, já existem empresas que fornecem esses lanches ou que fornecem congelados, que você só põe ali no micro-ondas ou você só põe ali num forninho ou só passa numa chapa, né? Que são os hambúrgueres de vegetais. Hoje, a gente encontra mini-quibes, tudo voltado. Empresas mesmo que facilitam a vida dos pais, né? Então, assim, observa. Seu filho está voltando com algo da lancheira, talvez o volume esteja em excesso. Seu filho está acima do peso, cuidado com os industrializados, porque tem escolas que permitem, infelizmente, de entradas de pet, entradas de chips. Então, assim, a consciência também tem que vir de casa. Mas lembrando que lancheira, quanto mais simples, quanto mais enxuta, vendo aí a necessidade do seu filho, melhor. Tá certo? Então, fica aí a dica. Um grande abraço. E até a próxima videoaula. Tá certo? Tudo de bom! Tchau!